E estamos de volta com Norland, onde o nosso querido Kratos, nosso rei, está aqui, ferido da sua caçada do último episódio pra tentar criar aliados e vender a cachaça que a gente começou a produzir. E muito obrigado pelo feedback maravilhoso aí do primeiro episódio. Tá aqui o nosso pequeno reino no momento com 19 pessoas, 19 camponeses e 5 soldados. E hoje o nosso objetivo será o primeiro deles, que eu preciso de fazer rápido. Não só vender cachaça pro vizinho e embebedar eles, mas também a gente precisa de recapturar aqui, né? De pegar de volta, fazer o resgate da nossa esposa, que está presa. E é ela que é o cérebro aqui da dinastia, tá? Ela que é inteligente e a gente precisa dela pra ler livros e desbloquear novas coisas. E escrever alguns livros também na biblioteca que está em construção nesse exato momento aqui, como a gente pode ver, né? O nosso dedinho está bem bonitinha, né? Toda formosa e tudo mais. E eu espero que continue assim, pra ser sincero, tá? De qualquer forma, eu já estou vendo aqui um negócio, cara. Ordem de neutralização. O Jalar, que é o rei dessa região que a gente está tentando melhorar a relação pra gente conseguir vender cachaça, está numa situação difícil com os vizinhos do refúgio das névoas, que é justamente esse cara do lado de cá. Que é meu amigo, diga de passagem. E não só isso, ele ainda por cima faz parte de um reino que inclui também o reino lunar, tá? São duas regiões aqui. Ele também tem um vassalo, ou seja, ele é um pouco forte. Mas então seus planos envolvem entrar em uma guerra breve com ele, e seria muito beneficial que um dos principais membros da nobreza inimiga, Vadigera, desaparecesse. Pra esse fim, ele está me oferecendo uma recompensa de 900 de gold e gratidão eterna. Você está livre pra escolher seu método de neutralização, seja por morte, incluindo em batalha ou duelo, ou por sequestro. Mas você também terá que preparar para as consequências. E aí que tá o dilema. O que faremos? Bem, economicamente falando, o domínio do lago, que é esse cara que está me pedindo pra matar o outro maluco aqui, ele é muito mais importante pra mim, né? Porque ele compra a minha cachaça, que a gente já consegue fazer. Mas o refúgio das nevas além de ser um império um pouco mais forte, ele ainda por cima é da mesma cultura do que eu, né? E a Vadigera é a esposa do rei, né? Do Dobroslav aqui. Então, deixa eu dar uma olhada pra saber como que a gente poderia, talvez, aí, matar o garotão, tá? Porque a chance de sucesso é o que vai ditar se eu vou ou não conseguir fazer isso. E a chance de sucesso é de 48%. E não só isso. Se eu for descoberto a proteção da família amorosa, da igreja, eu perco, tá? Ou seja, a igreja não vai me proteger. E qualquer pessoa que quiser fazer qualquer coisa aqui comigo, né? Seja assassinato, guerra ou coisa do tipo, eu não vou ter a proteção da igreja. E isso é o problema, tá? Isso é o problema que a gente não tá na posição de se garantir sozinho. Então, quer saber? Deixa quieto essa ideia que eu vou melhorar minha relação com esse cara de outras maneiras. E, bem, enquanto eu tenho que esperar aqui 14 horas até a gente poder fazer qualquer outro tipo de ação que vai ajudar a gente e eu não for oferecer dinheiro pra eles, coisa que seria a maneira mais rápida de melhorar, eu queria avisar vocês que caso você queira ter acesso antecipado aos vídeos dessa série de todas as outras aqui no canal, além de participar de discussões exclusivas e spoilers de próximas séries, você pode considerar se tornar um membro do canal por apenas 10 meias regras do Buzos e seja membro aí embaixo, tá? Muito obrigado a todos os membros do canal, inclusive, que, cara, são vocês aí, primariamente, que estão mantendo aqui o canal e a constância dele, tá? Muito obrigado. Mas, de qualquer forma, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, então, começar a preparar pra ir lá resgatar a nossa esposa. E a nossa esposa, cara, ela tá aqui... A nossa esposa é foda, né, mano? Nossa esposa... Mas ela tá aqui num acampamento de 6 bandidos, tá? A gente já tinha visto isso. Seria muito bom se esses bandidos viessem me atacar primeiro, mas pelo que eu tô observando aqui, eles não são bandidos muito bem equipados, mas eu também não sou, né? A gente tem que ter noção disso. A média de habilidade de combate dos meus guerreiros são de 2. Eles estão numa média de 3 a 5, e eu tenho menos guerreiros do que eles ainda. Mas isso pode mudar, porque a gente tem mercenários, não é mesmo? Mercenários esses, que com certeza seriam um ótimo acréscimo aí pras minhas tropas, tá? Então é isso que eu vou fazer. Eu já tô vendo aqui que a gente tem alguns guerreiros e alguns mercenários que são muito fortes. Não só isso, mas eles também têm uma habilidade de comando que eu poderia mandar eles comandando. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou mandar o Sr. Kratos, porque ele tem habilidade 9 de comando. E esses caras aqui têm habilidade 5. Ou seja, o meu garotão aqui, o Kratos, além de ser um ótimo guerreiro, ele também é um ótimo comandante. A gente escolheu ele justamente por causa disso. Então a gente vai tentar contratar aqui alguns mercenários. Já dá pra ver aqui que é uma grana pesadíssima que a gente vai usar, né, pra contratar esses caras. E vamos fazer um exército com o Kratos no comando, onde a gente vai colocar todos os nossos guerreiros. E se algum guerreiro morrer, acontece, né? Mas pelo menos eu espero que eles consigam aprimorar as suas habilidades pra gente não depender de mercenários no futuro, tá? E no caso, a gente vai ter que contratar esses mercenários aqui, né? Mas os mercenários vão demorar 28 horas pra chegar na minha cidade. Então, tipo assim, vamos esperar eles chegarem primeiro antes da gente fazer qualquer coisa, tá? Mas bora lá então. Enquanto a gente espera, né, a gente vai justamente... Inclusive aqui, ó, o jogo já tá mandando um recado que é muito importante, inclusive. A igreja cobra o imposto sobre o seu exército e usa esses fundos pra manter a segurança das estradas. O que permite que os novos viajem entre as cidades sem temer ataques de bandidos. Legal, né? Ele até justifica o imposto. Mas é, a igreja cobra o imposto até mesmo nos mercenários que você contrata. Absurdo, né? Absurdo. Mas é o que acontece. De qualquer forma, a gente vai terminar aqui, então, de construir aqui a nossa querida biblioteca. E eu vou aqui gerar um pouco mais de emprego, tá? Fazer mais algumas estradas, talvez pra melhorar a eficiência. Talvez construir mais alguns campos também, porque a gente pode fazer até mesmo mais pinga. Melhorando aqui a nossa cervejaria, porque a ideia é justamente logo mais a gente poder exportar essa cachaça toda, tá? Fazendo as mudanças aqui, logo mais a gente volta, porque o resgate vai acontecer. E, como podemos observar, coloquei mais dois campos aqui pra gerar um pouco mais de emprego pra alguns camponeses que chegaram hoje. Quatro. A gente tá com seis aqui desempregados. Melhorei aqui a nossa olambica cervejaria pra produzir um pouco mais de cachaça, porque a gente tá aumentando muito a nossa produção aqui agrícola. Ótimo, esse mapa até é uma vontade boa agrícola, tá? E não só isso também, mas eu já coloquei aqui o nosso querido Zivobor pra fazer um monte de gerenciamento. Na verdade, toda a economia tá sendo gerenciada pelo meu filho. Se eu perder ele, eu tô fudido, tá? Já logo digo isso. Além de uma estrada também que eu construí aqui, conectando até a serraria do lado ali. Mas o comerciante chegou. É óbvio que eu vou fazer um comércio com ele. E é o meu filho que faz o comércio, né? O cara bom de comércio é ele, né? E ele tá ali agora numa missa ali com o Sr. Kratos ali, ó. Tá lá levantando a mão lá, um monte de plebeu ali, e todo mundo feliz. Inclusive, o humor tá razoável, né? Tá 58 o humor da galera. Dá pra melhorar. Mas pra isso eu preciso de melhorar o número de aguardente que eu tenho disponível, tá? Principalmente. Deixa eu aqui dar uma prioridade no comércio. Clicar aqui pra ele priorizar o comérciozinho. Porque eu tô precisando de dinheiro, meu querido. Eu tô precisando muito de dinheiro, tá? E aqui está o nosso comércio. Tô exportando madeira até o ponto de saturação do mercado. Porque além disso daqui, o preço já começa a cair. Isso é um ponto importante. É a demanda e a oferta. Também o máximo que eu consigo vender antes do preço cair de nabo. E um pouco de cerveja também. Que tá sendo distribuído apenas basicamente pros nobres. E alguns poucos camponeses que conseguem juntar dinheiro pra comprar cerveja. Porque ela é muito cara. Eles não conseguem, tá? Mas quem tem, tá lá pra vender, né? Mas ele não tá nem vendendo logo. Mas a gente deve começar a produzir ela também. De qualquer forma, em troca eu tô pagando o imposto dos guerreiros, né? Que eles me cobram justamente do comerciante. Ele também é o cara que recolhe os impostos da igreja. E além disso, também estamos pegando o patíbulo. E essa aqui, essa estrutura é interessante. Porque é nela que a gente consegue aplicar punições. Isso não foi necessário ainda. Mas se for, isso daqui já me garante que eu vou conseguir fazer, tá? Não só isso, mas tem um outro livro aqui interessantíssimo. Um livro de longevidade que atrasa o processo de envelhecimento em 10 dias nos nobres. Apesar disso, recomenda ter um conhecimento de nível 13 pra poder estudar isso daqui. Então eu acho que os meus nobres não vão conseguir fazer isso. Mas é interessante essa ideia aí de vida eterna, atrasar envelhecimento. Porque uma hora os nossos nobres vão de base, tá? A gente vai ter que, inclusive, ter que pensar em como é que vai ser essa sucessão. Que costuma ser conturbada. Mas vamos então comercializar isso aqui mesmo, tá? Acho que tá ótimo. Mas, infelizmente, o comerciante não tem dinheiro suficiente pra me dar. Então eu tive que tirar algumas cervejas aqui pra fechar ali em 300 e conseguir fazer o comércio. Mas tá ótimo. A gente já conseguiu 300 de grana aí. Tá perfeito. Se todo dia que esse comerciante veio eu conseguir tirar todo o dinheiro dele exportando bujinganga, a gente já consegue ter uma fonte de renda um pouco mais garantida, né? E o relatório econômico, como a gente pode ver, ainda foi negativo. Porque, bem, eu contratei uma porrada de mercenário, né? Mas vamos então esperar os mercenários chegarem e a gente conseguir fazer relacionamentos aqui melhores com o nosso querido vizinho do domínio do lago. Ah, e enquanto eu tava vindo aqui pra dar uma analisada no que a gente poderia fazer, né? Com o domínio do lago. Eu vi que o nosso vizinho aqui de Verdiral está pedindo um tratado de paz. Ou seja, ele quer que a gente aqui mantenha pelo menos 10 dias de paz entre os reinos. Não podendo saquear e nem fazer nenhuma atitude hostil. E, sinceramente, eu achei muito interessante, tá? Não só eu vou conseguir uma amizade melhor com o garoto, mas também a gente consegue aqui garantir que eu não vou ter problemas com ele, né? Porque a vizinhança já tá um pouco conturbada, já dá pra ver que eles estão querendo declarar guerra um ao outro. E eu não tô muito afim de ir pro lado da guerra pra um momento, não, tá? Vou mandar um mensageiro. Inclusive, vale a pena dizer que quando você manda um mensageiro, você tem que usar um papel, tá? Porque, bem, o mensageiro, ele só vai mandar uma carta, né? Ele é o cara que vai mandar uma carta escrita por você, enquanto quando você vai pessoalmente, você não precisa usar papel. Isso é um ponto importante, tá? O papel aqui é como se fosse o zap zap, né? Da era medieval. Então, você precisa ter pra poder mandar mensagem assim, sem ser pessoalmente. E, senhores, olha que situação interessante em que estamos. Terona apareceu aqui junto com os comerciantes, inclusive. E a Terona é um nobre livre. Isso é um ponto legal, tá? Nobres livres são nobres renegados pela sua família ou que fugiram de sua terra natal por algum motivo. A gente só não sabe qual. Isso é um ponto importante. Mas, como a gente pode ver aqui, ela é uma nobre, né? Uma nobreza. E que, inclusive, tem habilidades maravilhosas em combate. E de comando também, tá? Ou seja, ela é boa na porrada. Eu acho que eu vou tentar contratar ela. E pra contratar esses nobres, eles vão ficar durante... O contrato sempre é por 10 dias e usa anéis, né? Pra você contratar. Isso se o nosso querido Kratos conseguir pegar ela, né? Porque, enfim, ela tá indo embora, mano. Vai lá, meu filho, corre. Corra atrás dela. Isso, vai lá, vai lá, vai lá. Aí, boa, boa, boa. Deu certo, deu certo. E por que eu vou contratar ela? Porque, bem, primeiramente que a gente pode, talvez, ter algum caso com ela. Talvez a gente consiga convencer ela a ficar. Existem algumas coisas aí que a gente pode fazer. Mas não só isso, né? Ela vai me ajudar muito aí a tirar o do Kratos da reta. Ela que vai comandar as tropas. E isso daí, provavelmente, vai ser ótimo. Porque vai ser mais eficiente, né? Então a gente consegue fazer com que, bem, termos mais eficiência no combate que a gente vai fazer hoje, né? Não só isso, mas como a gente pode observar aqui também, eu dei uma melhorada boa aqui no design, né? Na decoração aqui da cidade. Botei um monte aqui de iluminação e tal. Tá bem bonitinho, tá? Mas, enfim. A gente vai aqui agora caçar lobos aqui, né? Com o nosso querido Kratos. Pra gente melhorar a relação com o domínio do lagrimento e cachaça pra eles. Que ainda é o meu objetivo, tá? Ainda continua sendo o meu objetivo. E, além disso, também a gente agora vai começar aqui o nosso processo pra ir lá recapturar a nossa esposa, né? Que, inclusive, falta 10 horas. Nossa, velho. Mas esses mercenários tão vindo é de carro. Mano, tão vindo nem de carro. Tão vindo engatinhando, velho. Meu Deus, o bicho tá demorando pra chegar aqui. Pelo menos... Ou a minha produção de cachaça tá, ó... Braba, tá? Ih, olha que notícia boa! Na verdade, não seria tão boa, mas no meu caso é... Bandidos da floresta planejam um ataque. Você ficou sabendo, Roboros, que os bandidos da floresta planejam invadir sua cidade em um ou dois dias. O alvo poderia ser sua cidade ou vidas por perto. Mas dá pra ver claramente que, olha lá, ele tá vindo direto pra cá, né? Pelo menos... Bem, eu não sei se exatamente esses caras aqui são os bandidos da floresta, né? Mas, enfim, tem um cara vindo pra cá de alguma forma, né? É um cara dos Kaiden, inclusive. Mas, enfim... A gente, então, provavelmente vai ter que dar um jeito de enfrentar esses malucos. E isso é ótimo porque a gente enfraquece eles e aí a gente faz um contra-ataque logo em seguida, tá? Então, como eles já estão planejando o ataque, né? Eu já vou começar aqui a reunir o meu exército, né? Você pode reunir o meu exército e atacar o acampamento deles primeiro. Você pode subornar eles e evitar o combate também. Cara, eu ainda vou esperar um pouquinho, na verdade, tá? Eu vou esperar um pouquinho aqui só pra ver se eles vão ou não entrar aqui, né? E olha que interessante, cara. O chefe da vila Evermare e Lockwood trouxeram tributos. Que é justamente as vilas que estão dentro da minha província. Eles vão me dar minério de ferro e também flores, ervas. Que podem ser usadas, inclusive, pra fazer drogas psicoativas, tá? Mas... Interessante isso daqui. Eu não sabia que eles me pagavam tributos de tempo em tempo, não. E, senhores, eu fui lá na caça com o nosso querido Jalarf, que é o rei dos vizinhos que eu quero vender cachaça. E acabou que não melhorou a minha relação com eles. Eu pensei que ia aumentar um pouco mais, né? Ia dobrar o meu bônus de relação depois da gente caçar duas vezes seguidas, mas não. Continuou do mesmo jeito. Isso quer dizer, então, que eu vou ter que dar um jeito de melhorar a relação com eles de alguma outra forma, tá? E, no caso, eu vou oferecer dinheiro mesmo, tá? Vai ser a melhor maneira que eu tenho de conseguir melhorar a minha relação com eles. Inclusive, a gente voltou ferido de novo. São dois hematomas leves agora que o nosso personagem tem, tá? Mas, pelo menos, dando dinheiro pro garoto aqui, a gente vai garantir que a gente vai conseguir fazer comércio. E esse é o mais importante, tá? Precisamos de comércio, cara. Precisamos vender as coisas. E, nossa, a minha relação foi pra 24. Será que eu vou conseguir fazer comércio? Eu acho que eu não vou, porque eu preciso de 25! Tá complicado. Tá complicado. Mas, mano, faltou um de relacionamento pra eu conseguir fazer comércio com eles. Mas é tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Até agora os bandidos não vieram me atacar. Os mercenários, inclusive, já estão aqui, como a gente pode ver. E, sinceramente, eu não vou esperar, não, tá? Eu vou atacar o garoto primeiro, antes que eles me ataquem. Então, a gente vai colocar os mercenários aqui. Vamos colocar todos os nossos guerreiros também. Como a gente pode ver aqui, a gente pode selecionar os equipamentos que vão compor, né? O nosso exército. E, no caso, eu tenho aqui três massas e três arcos. Além disso, eu tenho uma armadura. Pode ver aqui do lado que a gente poderia colocar uma arma, uma armadura e um escudo em todos. Inclusive, a prioridade sempre é a do comandante, depois dos mais habilidosos e depois dos soldados mais perrapados. Ou seja, provavelmente é que a nossa comandante, que é a Terona, vai ter todos os melhores equipamentos, inclusive a armadura. E o resto vai recebendo armas, arcos e tudo mais, né? E, no caso, o ideal seria todo mundo ter equipado. Mas eu não tenho condição financeira e nem de produção pra garantir isso daí. Então, é isso mesmo. Vamos formar aqui o nosso primeiro exército, tá? E, bem, como a gente pode ver, ela já vai equipar ali, né? Ela já vai pegar todos os equipamentos, inclusive a armadura. A gente pode clicar e a gente pode mandar. Então, o combate é tipo em real-time, strategy mesmo, né? No RTS. Dá pra ver os arqueiros ali e tudo mais. Um cara na mão. Inclusive, tá com um pedaço de pão ou carne ali, eu sei lá. E, inclusive, os guerreiros contratados podem desertar e deixar a cidade se o Murti vai abaixo de 25. E isso é um ponto interessante de observar, tá? Porque, no momento, isso não vai acontecer. Eles estão com o Murtudo muito bom. Mas pode ser que você não alimente eles, né? Ou coisa do tipo. E eles vão embora e te deixam na mão, né? Logo, eu já vou pegar essa galera e já vou atacar essa vila aqui, tá? Já vou pegar aqui. Então, refém, né? Mas você tá sofrendo cativeiro, os bandidos estão exigindo um resgate de 644. Não. Eu vou atacar mesmo no mapa local com o esquadrão de Terona. A chance de vitória tá em 63%. Eu acho que eu vou esperar o Kratos voltar pra gente ir com ele também. Bem, agora sim. O Sr. Kratos também está no batalhão. E o Sr. Kratos, inclusive, tem armadura também. Então, agora eu tenho duas armaduras e a gente vai estar um pouco melhor, tá? Vamos lá, então, atacar aqui com o nosso exército. Subiu pra 67. Bem. Ainda não tá excelente, não. Mas eu quero atacar esses caras antes deles me atacarem mesmo pra gente já garantir aqui alguma tranquilidade, né? Porque esses caras podem chegar botando fogo, saqueando e fazendo um problema que vai ser muito maior do que eu perder um ou dois soldados no ataque, tá? Mas, enfim, o dia acabou. Dá pra ver que na parte financeira, bem, a gente tá até bem controlado, né? Se os comerciantes voltarem aqui, a gente com certeza já consegue vender bastante coisa pra eles. Inclusive, a gente tá com uma quantidade de aguardente bem legal. O humor não tá lá tão bom. Inclusive, tem gente pedindo casa. Então, eu vou ter que construir mais uma casa, um dormitório aqui pra galera. Mas é coisa simples, a gente faz agora. E aqui está a batalha, tá? Bem, como a gente pode observar, né? Eles realmente aí tem seis caras lá, com habilidade de combate quatro. Do nosso lado, a gente tem sete, mas tem um sem arma, inclusive. E a habilidade de combate é seis. O humor nosso tá setenta e cinco, o deles tá setenta e seis. O equipamento nosso vale mais do que o deles. É por isso que a gente tá, inclusive, na vantagem. E a gente pode escolher até mesmo uma batalha automática, mas a gente vai fazer uma batalha no mapa, tá? Comandando as nossas tropas. Sinceramente, não existe muita coisa que a gente possa fazer. A única coisa que a gente pode mudar na batalha, tá? Pra talvez decidir um rumo melhor pra ela e coisa do tipo, são essas três opções. Que é autorizar tiro de arco, proteger os arqueiros. Então, a gente vai ficar na retaguarda protegendo eles, né? Ou ficar na retaguarda mesmo, né? Ficar só na defensiva, segurando. No meu caso, eu tô atacando. Provavelmente, quem vai ficar na retaguarda é eles, e não eu, né? Então, a gente vai aqui botar pra proteger os arqueiros e autorizar os tiros. Eu vou proteger os arqueiros porque, bem, a gente de fato aqui tem um moncado bom de arqueiros. Eles estão totalmente sem equipamento de proteção. Ou seja, vocês pegam eles na porrada e eles conseguem matar todo mundo, né? Como a gente pode observar os inimigos aqui, eles estão tudo de lança. Pelo jeito, eles não têm armadura mesmo ou não, tá? Eles só estão equipados com lança mesmo. O que já dá uma vantagem clara em cima de mim. E, inclusive, isso me leva pra outro ponto que é o seguinte. Dependendo do equipamento que você tem, a maneira como o jogo calcula a vantagem e a desvantagem dos equipamentos é muito diferente de como a gente geralmente vê, tá? Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver que, por exemplo, a massa, o dano dela e a eficiência dela é calculada de acordo com o que você tá enfrentando. Por exemplo, uma arma simples e robusta, a massa. Duas vezes mais eficaz do que uma adaga, mas 30% mais fraca do que uma lança. Que é o que a gente tá enfrentando. Ou seja, massas não são ideais pra enfrentar lanças. Por isso que a gente, mesmo tendo um equipamento melhor ainda, sim, tem uma chance de perder, tá? Característica capaz de deixar o oponente inconsciente. Use essa arma se quiser capturar mais prisioneiros. Ou seja, é a chance de fazer prisioneiro. Mas a gente não tem nem condição, inclusive, de prender prisioneiros. Porque a gente não tem uma prisão ainda. E pode ser produzido na forma de armaria. Mas, se a gente clicar aqui agora no equipamento de algum personagem que esteja com arco, né? A gente consegue ver que é uma arma de longo alcance, especialmente eficiente contra alvos sem armadura. Que é o caso deles também. Ou seja, se eu ficar só no arco, né? Ficar mais ali na retaguarda no arco, talvez seja uma boa, né? Inclusive, eu acho que eu vou até colocar pra ficar na retaguarda. Porque, realmente, né? Os arqueiros ali vão ser muito eficientes contra a cara sem armadura, né? Ah lá, eles já vão começar, inclusive, ó. Vai lá, meu filho. Quanto mais dano der de longe, melhor pra gente, né? Eles, com certeza, vão vir atacar, obviamente, né? Mas é ótimo isso daí. Vai lá, meu filho. Isso é legal, porque não sei se vocês observaram, mas o jogo não tem um ponto de dano ou algo do tipo, né? Realmente, o dano é calculado dependendo do que você tá enfrentando, né? É bem dinâmico, na verdade, né? Você ter esse tipo de cálculo. E o pau começou a quebrar. E o jogo é sanguinário. Vocês vão começar a ver mão voando, braço pra um lado, perna pro outro. Só espero que meus arqueiros não errem, mano. O bom é que um cara ficou muito ferido, velho. Esse cara aqui, ele tá com um pulmão perfurado. Nossa, sim, uma ferida infectada ainda por cima. Meu Deus do céu, tá literalmente todo fodido, velho. Ó, o cara ali se rendeu, o outro ali também. Maravilha. Deu boa, deu boa. Tem um cara querendo fugir aqui, inclusive. É, os caras que se renderam, obviamente, né? Eu não vou bater mais neles, não, né? Agora, o que eu tô mesmo interessado em saber é como é que tá os nossos personagens. O Kratz aqui, pelo que eu tô observando, só levou e matou uma leve, graças à armadura. A nossa Terrona, pelo jeito, não levou dano nenhum. Ela ficou 100%, né? Não levou dano nada. E os outros guerreiros, né? Obviamente, os meus soldados aqui de trás não levaram nada. A Terrona aqui, realmente, não tá com nada. Inclusive, tem uma coisa que eu preciso de melhorar, cara. Que eu preciso de colocar uma casa de nobre pra ela, né? Realmente, realmente. Mas ótimo, ganhamos a batalha sem muitos problemas. Agora é só encerrar mesmo aqui. Eles vão coletar ali o loot e tudo mais. E vitória. Conseguimos capturar 5 deles, inclusive, né? Apenas um realmente morreu. E ninguém escapou. Na verdade, um dos meus escapou. Ele foi embora. Provavelmente por questões morais, né? Campo de bandido destruído. A relação com os vizinhos aumentou em 5. A relação com a matriarca, que a igreja, aumentou em 12. E tivemos um saque de 150 gold, mais 5 prisioneiros. O problema é que esses prisioneiros, eu não sei como é que eu vou fazer com eles. Porque eu não tenho lugar pra colocar eles. Mas tudo bem. Neba, que estava em cativeiro, agora está livre. E logo voltará à sua cidade. A minha esposa voltou, caralho. Agora sim, pô. E bem. Com a nossa querida esposa finalmente em casa. Não só agora a gente consegue começar a pensar num herdeiro e novos nobres, né? Que a gente vai precisar até pra gerir mais estruturas de produção. Porque o nosso querido filho já está no limite do que ele consegue gerir. Mas também a gente já começa a estudar as coisas na biblioteca e... O novo império. A civilização desaparece gradualmente. O processo pode durar séculos. E os cidadãos comuns não percebem nada até o fim. Mas um governante conhecedor da história deve entender que apenas unindo reinos em guerra, é possível prevenir o início de uma era das trevas. A Nordlândia agora está em comum e encruzilhada. A igreja não consegue lidar com os desafios há muito tempo. Guerras frequentes, fome e doenças tornaram-se comuns. Tecnologias e conhecimentos ainda não foram perdidos, mas se nada for feito, eles logo desaparecerão, levando consigo a civilização. A esperança é a última que morre, mas para isso você deve... 1. Ter 15 províncias da Nordlândia sob seu controle. Seja como rei de um estado de vassalos ou como líder de uma aliança de cidades livres. Interessante. Ou 2. Proclamar-se o novo imperador e desafiar a inquisição da igreja. Resumindo, eu preciso de desafiar o poder da igreja e também, na verdade, não é nenhuma opção. Tem que fazer os dois. Tem que desafiar a igreja e ter 15 províncias. O que é complicado, tá? Tipo, principalmente desafiar a igreja nesse caso aqui é complicado. Só dá para desafiar eles se realmente a gente já tiver o poder bem consolidado e com a maioria da região sob o nosso controle, né? Mas, de qualquer forma, a galera já está chegando aí. Eu estou ouvindo aqui que tem algumas pessoas aqui com lesão, mas não parece nenhuma lesão grave não, tá? Então, eu acho que a gente está bem tranquilão mesmo. Felizmente, o nosso exército já foi dissolvido, né? Eles já estão ali já trabalhando e tudo mais. Vai todo mundo voltar ao trabalho. Vale a pena dizer que perder mão de obra, né? Perder guerreiros e tudo mais pode ser complicado, porque você está realmente perdendo gente que vai produzir alguma coisa. Dá para ver que os nossos campos de produção aqui de... Como é que chama mesmo? Colvinabo. Está indo muito bem, inclusive. E como a gente pode ver aqui em cima agora apareceu as ambições do rei. Onde agora a gente tem que começar a fazer atitudes e ações que vão levar o nosso rei a realizar suas ambições. Que no meu caso é o de conquistador, né? Para formar um novo império por meio de conquistas, tá? E vassalagem, no caso, principalmente. Construímos aqui agora o novo Torbitório para acabar aqui com a falta de moradia que a gente estava tendo. Estamos construindo aqui a casa dos nobres, né? Para ter mais uma sobranda, que vai ser o bairro dos ricos, tá? Essa região aqui é o bairrozinho dos ricos, né? E quando a geração atual de nobres morrer, você pode ter problemas se eles não tiverem filhos. Resumindo, eu preciso ter filho, tá? Tipo assim, eu preciso muito ter filho, tá? E aí no caso, meu amigo, eu posso tentar seduzir a nossa querida esposa aqui, né? Para tentar ter filho ou coisa do tipo... Mas a relação não está muito boa não, tá? Eles não estão com uma relação muito legal não. O interesse está bem mais ou menos aqui. E o fator que está levando o cheiro deles... Aliás, o cheiro não. O fator que está levando ele ter o interesse mais ou menos é a aparência. Pelo jeito, nosso querido Kratos aí é um calvinho que não está agradando muito a nossa querida Neba. Mas o cheiro é uma vantagem. O cheiro e as boas maneiras, tá? Mas com o convívio, provavelmente isso vai ir melhorando com o tempo, tá? Só que não pode demorar muito não, cara. A gente precisa de ver isso daí rápido. De qualquer forma, bora lá então aqui na nossa querida biblioteca. Vamos colocar a senhora Neba para começar a estudar algumas coisas para a gente já começar a fazer, tá? A primeira delas vai ser o templo e existe um motivo para isso. E também temos aqui o manter prisioneiros, que seria muito interessante. Se eu já soubesse, eu já poderia fazer alguma coisa aí. A gente já poderia até mesmo ter prisioneiros, né? Mas a gente vai pegar aqui o templo, porque o templo, ele vai ajudar muito nessa questão. É, agora não estava aparecendo. Mas na questão da fé mesmo, né? Eu vou precisar disso, cara. Eu vou precisar muito disso. Nossa, o que que esse cara tá tudo sangue aqui, mano? Meu Deus do céu, o que que esse cara tá passado criminoso? Tem pensamento negativo se tiver servindo um exército. Ih, é, o cara aqui, ó. E ele é o prisioneiro. Ah, então eu estou com prisioneiros na cidade. Mas eles não estão fazendo nada, eles estão soltos aqui, né? Meu Deus do céu. Então, mudança de planos. Eu vou, na verdade, aprender a como manter prisioneiros. Porque eu tô vendo que eles estão tudo aqui, ó, na rua. E, cara, esses prisioneiros no meio da rua vai dar merda. Eles vão começar a assassinar os outros aí logo mais, cara. Ih, olha pra você ver, senhores. Enquanto eu tava aqui, né? Dando uma olhada nas possíveis coisas que a gente pode fazer. E tá em 30% o estudo pra gente construir um lugar pra botar os prisioneiros. Eles continuam vagando por aí, inclusive. Mas, eu já vi aqui que, primeiro, o nosso relacionamento aqui com os vizinhos cachaceiros que querem comprar cachaça melhorou a um ponto que eu consigo, finalmente, vender a cachaça pros caras. E é óbvio que eu vou aproveitar isso daí pra vender. E como a gente pode observar aqui, isso vai me dar um custo, aliás, vai me dar um lucro de 76 por dia. Pode parecer pouco, mas é como eu disse pra vocês. As únicas maneiras de você injetar dinheiro dentro da sua economia por meio do comércio ou o patrimônio que imigrantes trazem. Tirando isso, você não consegue imprimir dinheiro, cunhar novas moedas. E esse tipo de acordo traz dinheiro pra dentro da economia diariamente. É pouco, mas é diário. Então, isso aqui garante que a gente vai conseguir ter uma economia próspera. Então, vamos fazer isso daqui de uma vez, tá? Já vou colocar aqui... Eu vou colocar a Terona pra trabalhar nisso daí, né? Vamos mandar... Aliás, ao invés de não mandar a Terona, vamos mandar quem entende de comércio, que é o Zivobor. Porque como a gente pode observar, dependendo do nível de comércio do nobre, a gente consegue negociar um tratado pior, que no caso aqui dos outros aqui vai diminuir em 6% o preço, ou no caso do Zivobor, ele vai aumentar em 31%, passando de 76 por dia pra 99. O cara é bom, tá? O cara tem a lábia. Vamos mandar ele mesmo. E não só isso. A gente ainda tem outras coisas aqui, como a gente pode ver os vizinhos todos, todos eles, estão pedindo por casamento. Chegou a hora dos filhos se casarem, e o meu filho precisa também, tá? E no caso, a gente pode tentar usar o casamento como uma maneira de conseguir alianças, né? E aí que fica o ponto. A gente quer aliar com quem? A gente quer aliar com o domínio do lago? Com o refúgio das névoas? Com esse cara da fronteira aqui, que eu não tô nem um pouco afim? Ou com alguém de habilidades que vai ser útil? Porque também a gente tem que garantir isso daí. E o filho provavelmente vai ser resultado da soma dos genes aí, né? Então das habilidades dos dois caras aí. Então se a gente tiver uma esposa com habilidades interessantes, o filho também provavelmente virá com habilidades interessantes. E senhores, não tem jeito. A melhor pretendente pro nosso filho da região é a senhora Orla. Olha que nome maravilhoso, né? É a mais cara delas. Mas ela tem persuasão no nível muito bom e boas maneiras no nível muito bom. Coisa que o nosso querido Zivobor não tem de bom. Ele tem comercializar e administração e comandar também. Então a gente consegue aí complementar as habilidades dele que já são muito boas, tá? E bem... Vamos dar um jeito de arrumar isso daí. Mas primeiro a gente vai precisar de esperar ele aqui fazer o acordo de cachaça, né? E eu já vou esperar essa deixa, já vou aproveitar ela pra encerrar esse episódio por aqui também, tá? Próximo episódio então a gente já vai pra lá fazer esse acordo da cachaça e eu já vou aproveitar até mesmo pra propor a mão do nosso querido Zivobor pra Orla. Pra gente já ter o primeiro casamento aí que a gente vai realizar. E não só isso, né? A gente agora também entra numa nova era de progresso já que a gente tá começando a estudar conhecimentos e a gente vai começar também a transcrever conhecimentos. Como por exemplo, a gente tem que começar aqui a escrever na tecnologia de como cozinhar carne. que só o nosso rei, aliás, o meu filho sabe fazer isso e se a gente não escrever isso daí esse conhecimento vai ser perdido. E não só isso, a gente pode até mesmo usar o conhecimento aí esse livro que a gente tá escrevendo pra vender ele pros outros e ganhar dinheiro. Que pode ser uma coisa aí pra conseguir dinheiro na emergência muito legal, né? Mas de qualquer forma é isso. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, jogar pros seus amigos, mas tudo mais é nóis. Fui. E aí